A mulher, da missão que ela tem, a maior missão que foi distribuída na Terra é para a mulher. A mulher tem uma missão, não é trabalhar fora, não é fazer faculdade, não é ser pastora, não é ser bispa, isso é ser cuidado. A missão primordial, primeira da mulher é ser ajudadora, essa nunca vai acabar. Você pode nunca vir a ser uma bispa, você pode nunca vir a ser uma pastora, pode nunca vir a ser uma doutora, mas será sempre uma mulher. Com a função e com a missão de ser ajudadora, você precisa ser, porque se você não exerce esse ministério, que é o maior ministério que Deus concedeu a todas as mulheres, você vai levar seu casamento ao atacado. E ao marido, existe um ministério maravilhoso que entrega o marido, o ministério de amar a esposa com Cristo ou de Cristo. Então, se o marido não ama e a marido vai dizer eu te amo, as pessoas pensam que eu te amo, meu marido dizia que eu te amo dez vezes no que você me diz, eu não me amo. Eu falava isso, você não lembra que amor não é palavra, amor não é sentimento, amor é comportamento, amor é atitude. analisando, analisando, analisando e dizendo te amo, porque eu quero te bater, te amo, mas eu não te respeito, te amo, mas eu não quero fazer assim, quem ama quer o melhor. Então, essa história de falar, para menos e viva mais o amor, viva mais o amor. Aos homens, procura andar, minha irmã, as mulheres, se vixam melhor, para vocês mesmos. Aos homens, procura andar, minha irmã, as mulheres, se vixam melhor, para vocês mesmos. Aos homens, procura andar, minha irmã, as mulheres, se vixam melhor, minha irmã, as mulheres, elas se vixam melhor, sua mãe.